Vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho de 10 anos acompanhando alunos que querem o curso de Medicina. Faço duas perguntas. Primeiro, você já se enxerga como médico? Segundo, você tem uma segunda opção? Se a primeira resposta for sim e a segunda for não, você vai ser médico. E você tem que entender que esse momento que você está se preparando pro vestibular, você já está no curso de Medicina, só que você está aprendendo a estudar pra chegar no seu curso e ser o melhor aluno de todos. E para você alcançar o melhor desempenho, você pode seguir a seguinte estratégia. Fazendo provas anteriores e analisando o seu desempenho. Quando você está começando o estudo para esse tipo de curso, você vai começar com provas que estão de acordo com aquele vestibular ou o próprio Enem. Pra isso, na primeira prova, geralmente você tem um desempenho baixo. Ali, próximo de 30%. Nesse momento, o que você deve fazer? Os 70% que você errou, você deve classificar as questões em FA e FC. O que é o FA, gente? É a falta de atenção. É aquela questão que você já deveria saber fazer e você continua errando. Essa questão você tem que ir atrás, fazer resumo, fazer mapa mental, ir atrás de uma assistência, de um professor, de amigos para poder conversar. As questões consideradas faltas de conteúdo, não tem o que fazer. Você ainda não aprendeu esse conteúdo. E se você está no terceirão e no pré-vestibular, você deve esperar esse conteúdo acontecer pra depois sim voltar e tentar fazer a questão novamente. Na prova seguinte, provavelmente você vai ter um leve aumento no seu desempenho. Mas nada muito significativo. Você vai continuar errando bastante e continuar classificando as questões em FA e FC. Isso vai acontecer também para a terceira e para a quarta prova que você vai desenvolver. Seu desempenho continua sendo baixo. A partir daí, você vai ter já um certo conteúdo e você já vai ter analisado as questões anteriores que você errou. Com isso, seu desempenho tende a aumentar. E nesse momento, gente, ele aumenta até chegar num ponto que você consegue passar em praticamente todos os cursos. Menos um. Menos o curso de medicina. Por quê? Porque o desempenho tem que ser muito bom. Ele tem que ser o melhor de todos. E isso vai acontecer justamente nas últimas provas. Mas até lá, gente. Você chega nos 70% e você começa a ter uma constante. Até chegar próximo da última prova e chegar no desempenho tão sonhado. 83%. É aqui que você alcança o seu grande objetivo. Passar no curso de medicina. Valeu? Bons estudos. E aí É aqui que você conhece algo.